Galera, a Global Cards agora está com as novas promoções em Xbox Game Pass Ultimate, pagando no Pix, 5% de desconto comprando os Gift Cards e com um novo catálogo de jogos disponíveis com mais de 250 títulos. Não perca essa oportunidade e adquira já. Rapaziada, estamos de volta com a nossa série de Carex Street aqui no canal, só que antes eu gostaria de mandar um salve para o Moisés, que é um novo membro aqui do canal. Salve, salve Moisés, muito obrigado aí pelo apoio e pela força. Se você, rapaziada, quer ganhar aqui um salve nos vídeos, infelizmente eu não consigo mandar salve para todos, mas eu consigo mandar salve para os membros, que são uma quantidade menor. Então se caso aí você queira virar um membro do canal, clica no botão aqui embaixo de seja membro. Tem a opção também que é um valeu, que é o coraçãozinho também que eu mando um salve para vocês. E agradeço demais aí a todo o apoio. Também você quer ajudar, mas não tem condições, galera, saiba que tem como você me ajudar gratuitamente, que é assistindo o vídeo por completo sem pular. Tá assistindo pelo celular, clicou no like, aparece embaixo a opção de hypar, clique em hypar, hypar vídeo. E essas três coisinhas ajudam muito. É o hypar, né, junto com o like, o comentário aqui embaixo e assistir o vídeo por completo até o final sem pular. Bom, vamos lá, tá? No vídeo passado eu ensinei vocês a ganhar esse GTR totalmente de graça. Não assim totalmente porque você vai gastar uma graninha, né, mas vai gastar acho que no máximo uns 2 mil, 3 mil, por aí. E você pega esse GTR aqui, ó, totalmente customizado e pronto aí para fazer uma playlist. Se você perdeu esse vídeo, dá uma conferidinha no canal. Porque hoje, rapaziada, vamos pegar aqui a nossa Lamborghini Diablo para terminar a nossa playlist. Então vamos selecionar ela aqui, vamos vir aqui na playlist, né, de Street... No Street não, né, da Speedline Syndicate. E vamos fazer aqui as últimas três corridinhas. Vamos lá, rapaziada. Bom, rapaziada, eu achei que eram três corridas, né, que estavam faltando, mas são quatro, né, quatro corridinhas que estão faltando. Então vamos lá, galera. Essa playlist tem corridas muito grandes, tá? Mas é muito grande mesmo. Então a gente não pode ficar bastando no começo, não pode ficar dando bola para esses bots aqui, ó, porque eles são sujos. Mas corridas atrás, rapaziada, os bots me sujaram, me sujaram, mas muito feio, sabe? Me empurrando para cima dos NPCs, desse jeito. Então eu não vou dar mole com esses bots, vou jogar para fora mesmo, não vou dar... Não vou dar mole, rapaziada, não vou dar mole. Porque qualquer errinho aqui é fatal, né? Porque é sprint e algumas corridas é circuito. E como são corridas longas, com bastante reta e tal, os bots, né, te atrapalha e some na sua frente. Aí acaba que a gente está perdendo. Ui, caraca, ai, caraca, falta, falta... Não acredito, mano. Não acredito, rapaziada. Ai, cara, já cometiu no meu primeiro erro. Vamos tentar buscar. 30% ainda de corrido dá tempo de buscar. Acredito, ó, um já bateu. Quase que me atrapalha também. Beleza? Então tem o primeiro que está lá na frente. Torcer para ele errar, né? Torcer para ele errar e a gente abraçar. A oportunidade. Beleza? Vira, vira, vira. Não bate no caminhão, não, pelo amor de Deus. Essa retinha aqui a gente tenta buscar ele, rapaziada. O meu carro, infelizmente, bate 310. Eu não sei se é muito bom ou se é bom ou se é ruim. Mas eu sei que está mais rápido que os carros deles, né? Os carros dos bots. Isso eu sei. Porque a gente consegue alcançar eles. Só que essas retinhas aqui, mano, é muito raçoeira porque tem muito bumpzinho, sabe? Aí o carro voa e você perde o controle, mano. O NPC deu certo ali bem na entrada. Deu certo, já entrou e eu errei. Ah, mano. Ai, cara, é difícil, rapaziada, é difícil, viu? É chato porque você não conhece bem a pista. Então você, olha lá, 88% e está lá na frente. Ele já terminou a coisa, na verdade. Vamos ter que resetar. Bom, voltei aqui da parte que eu errei, né? Que eu bati ali e tal. Já estou na frente. Não errei nada dessa vez. E agora é só correr para o abraço, rapaziada. Ficar em primeirão. Não tem mais três corridinhas dessas, hein, manos? A maioria das corridas são grandes. Eu já falei isso para vocês. E também a maioria das vezes que eu tive que reiniciar corridas, galera. Foi nessa playlist, cara. Porque são corridas grandes, galera. E tipo, o que dificulta é isso. Porque são corridas grandes, com muitas retas. E se você erra, já era. Porque o pessoal, tipo, some na sua frente. Porque é muita reta, não tem curva. Não tem como você buscar os outros oponentes, entendeu? Mas bora fazer a próxima. Vamos clicar aqui na playlist, ó. E faltam três, ó. Vamos fazer essas duas. E a última, né? É o Control Boss. Bora que bora, rapaziada. Bora que bora. Estou com um pouquinho só de nitro. Tentar atrapalhar um pouco a rapaziada aqui no começo. Ver se vai dar certo, né? Está vendo? São muitas corridas. São muitas pistas, verdade? Desse jeito, ela com muita reta. Aí tem, tipo, essas decidinhas cheias de bumps, sabe? Que o carro está pulando. E você perde o controle dele. Mesmo você freando, tipo, não adianta nada. Porque o carro vai acabar saindo. E você vai perder o carro. Então, meio que assim. Ou você acelera e arrisca. Ou você fica para trás, mano. E é o que eu estou fazendo. Estou acelerando, né? Para arriscar. Ficar na frente. Mas, uma hora ou outra, eu vou lá e erro. Aí eu errando, eu tenho que reiniciar a corrida. E já sabendo, né? O que eu posso fazer. O que eu não posso fazer. Entendeu? Aqui na parte da cidade, é muito ruim. Tem muita elevaçãozinha. O carro sai muito fácil. Você perde muito o carro de controle. Beleza, show de bola. Essa área aqui, já um pouco mais ou menos, né? Não tem tanta reta. Lá no finalzinho, lá à direita. Já estamos quase finalizando já a corrida. Eu vim bem fechada, mano. Eu falei, vou frear muito, né? Eu pensei comigo. Mas depois, quase que eu não freio. Vocês viram, né? Que eu parei de frear ali, né? Se eu não tivesse freado desse jeito, eu não ia parar o carro, não. Retinha final. Não vou nem gastar esse nítio. Vai ficar com o nítio na próxima corrida, né? E aí é bom. Show? Maravilha. Mais uma em primeirão. Falta só mais duas, rapaziada. Só mais uma, né? Normal. E a última contra o boss. Vamos lá. Beleza. Recebi 17.150 de XP. Estamos subindo também de XP bem rápido. Eu já estou no level 49, galera. E o último level é o 50, né, cara? Então, é meio triste, né? Porque os levels aqui, galera, eles ajudam a gente a ganhar mais dinheiro, ganhar mais Strutcoin. A cada level que a gente passa, se não me engano, são 30 Strutcoin. Então, é bastante. Seria bem legal se tivesse até o level 100, até o level 200. Ou, tipo, chegou no 50, reseta e fica level 1, prestígio 1, entendeu? Com uma estrelinha. Seria bem legal isso. Porque aí, meio que, tipo, eu não terminei todas as clínicas do jogo e vou continuar ganhando XP sem ganhar nada em troca. Entendeu? Tipo, ganhar essa experiência vai ser, tipo, algo útil. Algo totalmente... Nesse sentido, né? Eu conversando aqui, o maninho ali, né? O bot bateu com tudo no muro. O outro bateu no carro. Então, bora. Aqui é a penúltima corridinha, rapaz. Eu quero ver como é que vai ser a corrida contra o chefe dessa playlist. Ai, aí, segura, segura. Boa. Bora. Que maravilha. Desviei aqui do poste. Ó, eu desviei do poste, o mano que estava atrás de mim não desviou, ele bateu. Percebi pelo minimapo ali, ó. Aqui é pra onde? É reto, é reto. Achei que era pra direita, né, mano? Aqui é pra esquerda. A gente vai fazer um balãozinho lá na frente e voltar. Eu acho, né? Corrida é grande, ó. Quarenta por cento ainda de corrida, já foi um minuto. A corridinha é grande. Calma, tá vendo? O carro pula, mano. O carro pula e você perde o controle do carro. Você não consegue virar ele no ar, você não consegue frear, não consegue fazer nada. Se tiver um carro ali de frente, naquela ocasiãozinha ali, se tivesse um carro de frente comigo ali, já era. Eu ia bater ali e eu vou a longe. Não ia ter como frear nem desviar. Olha isso, mano. Uma coisa que eu acho muito bizarra é isso. Mas muito bizarra. O seu carro, ele não espalha essas grades. Tipo, ele não vai destruindo essas gradinhas o poste. Ele não destrói. Ele simplesmente voa. Vocês viram ali, né? Eu bati nas grades, ao invés de acontecer igual acontece na maioria dos games. Tipo, do carro ir lá e destruir a grade, ou destruir a tela, o poste. E continuar, né? No chão, firme. Não. O carro simplesmente, ele voa. Sai voando arma. É como se o carro pesasse 100 quilos. Entendeu? Muito, mas muito bizarro. Isso me irrita, cara. É porque a gente não pode bater no muro, ou não pode bater em nada um pouco mais rápido, que o seu carro vai voar. E eu vou acabar perdendo a corrida porque eu bati ali, mano. Não acredito, mano. O maluquinho aqui tá na minha frente, cara. Ó, 85% de corrida. Ah, velho. Tá de sacanagem. Eu tô sem nitro, mano. Vai, 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 vai. Será que vai dar? Será que vai dar, rapaziada? Vai. Ah, garoto. Deu? Nossa. Por pouco, galera. Por pouco, hein? Por pouco, galera. Por pouquinho a gente não ganha, mano. Se não tivesse essa retinha aqui no final pra ganhar nitro, né? Pra gente usar, eu não ia ganhar a corrida, não. Se fosse curvinhas, né? Eu não ia ganhar. Porque o jogo só te dá mais nitro rapidamente. Se você estiver muito rápido. Acima de 250, 260. O nitro recarrega bem rápido. Caso contrário, eu ia perder, rapaziada. Mas, vamos lá fazer a corridinha final contra o boss da playlist Speedline Syndicate, né? Vamos lá, rapaziada. Deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Tá aqui embaixo. Bora. Olha lá, rapaziada. Vai ser cênizinha. Ó, o radar pegou ali, hein? Cara, o louco. Caraca, mano, maluco. Passou por baixo. Caminhão. O quê? O que te faz lembrar isso, rapaziada? Tem duas coisas, né? Que dá pra lembrar aí, né? Essa questão de passar por baixo do caminhão. Tem um game que dá pra fazer isso. E, claro, tem outra situação, né? Que acontece isso. Né? Na cultura aí dos carros tonados, né? Comentem aí embaixo aí. O que te fez lembrar essa ceninha de passar por baixo do caminhão? O que eu acabei de falar, né? Tem duas situações. Eu acho que cada pessoa... Vai se basear em uma situação. Eu tô curioso pra saber. Então, comenta aí embaixo, galera. O que te fez lembrar. Ih, a Porsche do cara tá boa, não, hein? A Porsche do cara aqui não tá boa, não, rapaziada. Eu não quero nem saber. Eu vou acelerar aqui, ó. Vou acelerar. Tá vendo? Meu carro bate 305. Aí dá uma resetada. Dá uma limitada. E eu usar o nitro aqui. Ele vai pra 311, 312. Por aí. Mano, mas isso aqui me irrita, mano. Mas isso aqui me irrita, cara. Quis fechar ele ainda. Vocês viram isso, né, mano? E por que custava um carro bater na parede e ir arrastando? Mas não. Ele bate na parede, ele vira pro outro lado, ele voa. Não dá pra entender, cara. Ai, meu Deus, viu? Bora, bora que bora. Agora chegou na cidade. Vai complicar. Deixa eu apertar meu nitro aqui pra tentar chegar mais perto dele. Tô um pouquinho longe. Caraca, galera. Ainda bem que o meu carro anda mais que o dele, né? Ainda bem. Mesmo assim, tá um pouquinho difícil de chegar perto. Acho que o dele bate 280, hein? O dele bate 280, rapaziada. Deu meu um trezentinho. E aqui, né? Porque eu não quero voar. Ó, ó, ó. Tá vendo? Olha isso, mano. Vocês estão vendo, né, mano? Vocês estão vendo? Quase. Quase que eu perco o carro. Eu falo pra vocês, eu falo. E a corridinha até que é grande também, ó. 70% aqui agora, mano. Dois minutinhos de corrida. Não posso vacilar aqui agora não, mano. Aqui tem uma retinha boa. Bora usar nitrão. E já subir na frente. Agora eu não posso vacilar mesmo, porque eu tô sem nitro, mano. Não posso vacilar mesmo. Sem nitro, gasolina acabando também, viu? Então eu não vou poder nem reiniciar a corrida. Se eu reiniciar a corrida, a gasolina vai acabar de verdade mesmo. E aí eu vou... Não vou conseguir ganhar, porque o carro vai ficar falhando. Dá pra terminar essa corrida aqui, mas não dá pra fazer outra não. Nitro cheio? Bora. Finalzinho já. Já era. Já era, meu parceiro. Ah, garoto. Aí sim, hein? Aí sim, rapaziada. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar aqui agora. Olha lá, o boss com uma Porschezinha, né? Bacana essa Porsche. Tá bonitinha. Clube completo, né? Feedline Syndicate. E vamos para as recompensas, rapaziada. Vamos ver a recompensa. Eu sei que era um carro, né? Eu acho que era o SRT8. É isso mesmo, galera. É um SRT8. Ou é um 9. Mas eu ganhei 50 Street Coins e 250 de crédito. Eu acho que eu passei dos 3 milhões e passei dos 1.000, né? Street Coins. Se eu não me engano, tá? Vamos dar uma olhadinha também. Já, já. E ganhei 200 de experiência. Boa, rapaziada. Bom demais. Muito bom. Bom, como eu falei para vocês, eu estou com 3.400.000. E estou com 1.004, ó. 1.004 Street Coins. Queria mostrar para vocês aqui uma coisinha, galera, que, olha, muito mais. Muito bom. Eu acabei ganhando aqui, rapaziada, esse Mark II. Olha que coisa linda, tá? Tirando esse aerofólico, eu não gostei muito. Mas olha que coisa linda, rapaziada. Coisa linda, né? Ganhamos, tá? Eu vou resgatar ele aqui agora. Olha lá. Caraca, eu não gostei muito da roda e não gostei desse aerofólico. Acho que eu vou fazer uma pequena troca lá, tá? Fazer uma pequena customizaçãozinha. Esse carro, rapaziada, deixa eu ver que classe que ele está. Classe C5, tá? Classe C5. E essa playlist aqui é uma playlist de Drift, tá? Que é a 21 Turbo. Só que meu carro tem que estar na classe C5 acima do 330. Então vamos fazer uma customizaçãozinha nele, que eu acabei de entrar na garagem ali sem querer. Vamos vir aqui na customização de performance primeiro. Depois eu vou na parte visual, porque eu não vou mexer muito nesse carro. Ele já está coisa linda mesmo. No motor, vamos colocar aqui algumas pecinhas racing nele. Colocar essa turbina racing. Aqui está o Elite, aqui está o Racing, Racing. Aqui está Elite, aqui está o Racing. Tá. Aqui está o Street, eu vou colocar Racing. Na parte aqui da embreagem, galera, vamos colocar Racing também. Aqui está Racing, aqui está Sport, eu vou colocar Racing nesse. Redução do peso, galera. Vou colocar aqui Ultimate. Não, vou deixar o que já está mesmo. Aqui está com o tamanho de gasolina mais pesado, né? Eu vou colocar o mais levinho. Aqui essas duas partes aqui eu não vou mexer. Aqui já está com Kit Angulo no máximo, né? Ele é um carro de Drift, então já está tudo certinho. Aqui dá para colocar essa aqui. Eu não sei se eu coloco. Preios, rapaziada. Vamos colocar Ultimate. Deixa eu ver. Está tudo no máximo. Aqui não está no máximo, eu vou colocar. Aqui também não, eu vou colocar. E aqui também já está no máximo. E toda a configuraçãozinha também aqui, tá, galera? Eu já fiz no carro. O que eu vou fazer aqui agora é só trocar essas rodas, tirar o aerofólio e ver se dá para fazer uma outra coisinha, tá? Vamos lá. Bora ver o que dá para fazer nesse carro. Dá para trocar também os bancos, né? Que eu não troquei, ó. Dá para trocar também o banco, que eu acho que vai ser interessante, que não está trocado o volante. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, em Body Kit. Vamos ver o que dá para mexer. Ah, já está com esse daqui, ó. RT. Tem outros aqui também. É, mas o melhorzinho é o RT. Capô. Dá para a gente trocar o capô. Esse daqui eu gostei, tá? Para ser sincero, gostei. Na verdade, eu gostei desse, né? Mas meio estranho esse capô assim, sabe? Ah, vou colocar. Vai, vou colocar. Para-choque dianteiro, rapaziada. Vou deixar o que já está para-choque traseiro. Também vou deixar o que já está. Aqui no teto, vou deixar aquele que estava também. Aqui no farol, eu não gosto desse farol aqui, meio que, né? Aberto aqui e tal, né? Vou colocar o farolzinho original do carro. Tem até esse com máscara negra, mas eu vou colocar esse daqui, ó. Normalzinho. Os retrovisores, eu não gosto desse. Os retrovisores, eu não gosto desse retrovisor pequenininho. Eu prefiro colocar esse ou o original. Vou colocar esse daqui, então. Para a lateral, já está no jeito também. A tampa do porta-malas, vou deixar o original. E aerofólio, rapaziada. Ó, tem esse aerofóliozinho aqui, né? Tem, é... Para retirar. E tem o original do carro. Eu vou colocar esse daqui, galera. Vou colocar isso daqui. Capamento já está um boca larga, né? Tem como colocar isso aqui, que ele é mais apontado e tal. Eu vou colocar ele. Não tem gaiola. Eu vou colocar. E rodas, né? Que eu falei para vocês que eu ia dar uma mudada. Eu vou colocar essas rodinhas aqui, né, rapaziada? Aqui é as famosas, né? Vamos aplicar aqui e pagar. Eu vou mostrar a parte de pintura. O retrovisor, se eu não me engano, né? Não está da cor. Vou deixar o retrovisor pretinho. Só que não... Só que não fosco e sim metálico, tá? Deixar aqui, ó, metálico. O capô também dá para trocar a cor. Deixar ele aqui, ó, preto fosco ou preto brilhante. Vou deixar da cor que está mesmo. Não vou trocar capô, não. As rodas, rapaziada. Eu queria trocar aqui as rodas sim, tá? Só que eu queria deixar uma roda, sei lá, bronze. Só que eu não sei se eu vou conseguir deixar essa roda bronze, tá? Para ser bem sincero. Não vou conseguir, não. Que nem aqui, ó. Essa cor aqui, ó. Eu não sei se está bronze, se está dourado, se está verde. Não sei, galera. Comentem aqui embaixo para me ajudar, tá? Por favor. Mas eu vou deixar dessa cor. Vamos mudar aqui a interna, né? Trocar aqui o volante. Colocar esse volantinho aqui. Não chover. Ah, eu vou colocar pela segunda vez, né? Não costumo colocar muito isso daqui, mas eu vou colocar o freio de mão hidráulico. E a manopla, eu vou deixar o original. Os bancos. Eu vou colocar o banquinho que eu acho mais bonito, que é esse daqui. Vou deixar ele na cor vermelha também, tá? Rapaziada, sempre deixo ele na cor vermelha. Gosto muito de deixar o banco nessa cor. Então, vou deixar ele sempre que eu puder dessa cor. Claro, né? Quando eu combinar com o carro. Quando eu não combinar com o carro, aí sim eu coloco outra cor. Coloco um branco. Ou coloco, tipo, um preto. Eu não sou fã, tipo, das cores, tipo, azul. Tipo, amarelo. Mas caso vocês queiram que eu faça essa variedade aí de cores nos bancos, comenta aqui embaixo o que eu posso fazer, tá, galera? Tento combinar aí alguma cor de banco com a cor do carro. Diz que eu vou colocar esse. O foral neonzinho aqui eu vou colocar, tá? Nas laterais, na frente e atrás. Uma coisa que me falaram, tá? Nos comentários. E eu não tinha reparado. Mas tem como trocar aqui a cor dos pops, tá, galera? Tem como trocar a cor do pop. Tipo, dá pra deixar ele aqui vermelho, ó. Se eu quiser. Deixar ele vermelhão. Tá vendo? Vou deixar ele aqui, ó, nessa cor. E vai gastar só 5 mil. Aí se eu quiser mudar, tipo, a cor do nitro aqui, ó. Que é o nitro em si, né? O nitro a gente conhece como azul, né? Deixar azul. Então eu vou deixar azul. E tem como deixar também mais, tipo, azul. Aumentando aqui assim, tipo, tudo no máximo. Aí fica bem, bem azul. É meio que um roxo, na verdade, né? Mas vai ficar desse jeito. E eu agradeço, tá? A informação. Porque eu realmente não tinha notado. Eu não vou lembrar quem comentou. Mas a pessoa tinha comentado que nunca tinha visto nenhum youtuber trocar a cor do pops ou do nitro. E eu não tinha notado que dava pra trocar. Então, obrigado aí por informar. Vamos pagar aqui o conjunto da obra. E o carro vai ficar desse jeitinho, galera. Mas eu tô com uma leve impressão que essa roda tá verde. Não tá dourada. Mas, ok. Se tiver aí verde, tá, galera? Me perdoem. De verdade. Só comenta aí o que vocês acharam do carro, tá? Porque agora sim vamos lá testar e ver se ele vai estar bom pra drift ou não. E começar aquela playlist, né? C5 de drift. Que já me falaram que esse carro aqui é bem bom pra fazer drift. Bem bom ficou meio estranho, né? Ele é muito bom. Vamos lá. Vamos testar, rapaziada. Vamos ver se ficou realmente bom ou não esse carrinho aqui, viu? E tá com Street Plus esse carro, né? Era pra ter colocado outro pneuzinho. Vou fazer 4.500, galera. Beleza. Só vai ser difícil, hein, cara? O pneu parece que tá segurando muito. Ou pode ter impressão minha só. Mas pra mim o carro tá muito preso ainda, sabe? E antes que vocês falem da pressão do pneu e tal, já aumentei a pressão do pneu. Deixei a roda fina, né? Não deixei tão larga a roda. É, não deu certo, galera. Já vou ter que reiniciar logo a primeira corrida de drift, tá? Mas eu vacilei no começo também. Então, convenhamos, né? Vamos ver se eu consigo agora acertar certinho. Já começar aqui. Porque eu já... Eu tentei, né? Fazer um drift de terceiro ali, mas não deu certo. Tem que ser de segundinha. De segundinha e fazendo esses furicais, assim, ó. Beleza. Ai, não roda, não. Ai, cara. Fiz merdinha ali, hein? Fiz merdinha ali, rapaziada. Mas provavelmente a gente vai conseguir fazer isso aqui não, hein? Hum, foi quase. Bom, lá vamos nós, mais uma vez, tá? Se eu não conseguir aqui agora, eu vou lá pra oficina pra fazer um ajuste na marcha, né? Na relação final da marcha. Dar uma esticadinha um pouquinho mais na relação final. E trocar esse pneu, cara. Eu acho que dá pra fazer drift de terceira com esse carro tranquilamente. Mas tem que dar um pouquinho... Dar uma esticadinha um pouquinho mais, sabe? Dar uma leve esticadinha. Ai, caraca. Não era pra rodar, não, véi. Ai, me complica. Ai, me complica muito. Bora, bora, bora. Ah, agora já deu, hein? Agora já deu, rapaziada. Uma volta pior. A minha pior volta deu a pontuação certa. Vai entender, né? Mas beleza, completamos. Isso é o que importa. Mas eu vou lá fazer esse ajustezinho também, tá? Vou aumentar um pouco a relação final das marchas. E trocar esse pneu pro street normal. Tá com o street plus. O pneu já dá pra trocar aqui já com o celular. Tipo, se eu apertar aqui o celular. Vem aqui em pneu. Já consigo colocar aqui. É o street normal. Agora o ajuste na marcha tem que ir lá na oficina. Vou fazer aqui bem rapidinho. Ó, acabei de fazer aqui. Só não sei se vai dar certo, né? Porque é ruim, cara. Porque tinha que ter um dinamômetro pra saber certinho se vai ficar bom ou não. Porque só dá pra saber fora da oficina. Agora sim, ó. Agora sim a segundinha tá tranquila, ó. Agora sim a segundinha tá tranquila. Se eu colocar a terceira vai ser pra ficar com um pouquinho mais rápido, sabe? Aí, ó. Parece que agora sim tá bom. Não é? Parece que agora está legal, rapaziada. Vamos fazer a nossa próxima corridinha. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Aqui, ó. Bora lá, rapaziada. Bora que bora, galera. Bora que bora. Quantos pontos? 3.800. Acho que vai dar pra fazer de boa. Vamos ver. Porque agora sim vai dar pra fazer tranquilamente. Não, cara. Não roda não, carro. Ai, cara. Não roda não, mano. Coloquei muito ângulo, né? Fui bem abusado. Aí, agora sim, galera. Agora sim tá de boa. Só que eu não consegui o ponto porque eu rodei, né, velho? Ou, sei lá. Mas acho que foi porque eu rodei, sim. Mas não consegui a pontuação. Tem que colocar aquele ângulo certinho, mas sem rodar. Ou me falta aí algum ajuste na parte do... Da regulagem da suspensão do carro. Provavelmente é o que falta mesmo. Depois eu vou ver se eu consigo ajustar certinho. Eu nem mostrei pra vocês também, né? Bora, bora. Aí. 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 Oi, garoto. Nossa, eu achei que não ia, mano. Mas se não fosse o nitro no final ali, eu não ia conseguir realmente, não. Foi por causa do bônus do nitro, mano. Mas beleza. Conseguimos. Conseguimos. Tenho que realmente depois ajustar esse carro certinho. Fazer aquele ajuste fino bem certinho. Bem detalhadamente. É porque é ruim. Você tem que ir lá ajustar. Aí tem que sair. Ver se vai ficar bom. Aí tem que ir lá voltar. Ajustar. Sair. E ver se vai ficar bom. Aí tem que ficar, tipo, nesse, sabe? Nesse enrola, enrola. Bora lá. Vamos ver aqui agora quantos pontos que é pra fazer. E vamos ver se dá pra fazer de primeira. Pelo menos uma, né, mano? Tem que dar pra fazer de primeira. Eita, nós. É 5 mil, cara. 5 mil, rapaziada. Aí. Segura, segura. Tentar fazer bem angulado, mano. Aqui é bom que as curvas são bem fechadas. Então dá pra fazer bem de arboinha. Sem apavorar. Aí. Boa. Ai. Eu errei ali. Consegui arrumar. Boa. Essa aqui eu acho que eu vou conseguir de primeira, mano. É possível, né, cara? Não é possível quando eu vou conseguir essa daqui de primeira, rapaziada. Não é possível, mano. Ah, já consegui, garoto. Opa. Calma aí, rapaziada. Pelo menos uma de primeira tem que fazer, cara. Não é possível, né? Tá de sacanagem, mano. Aí sim, ó. Boa. Completamos. 6 mil de 5.500. Bom demais. De primeira. Maravilha. É, pra algumas ocasiões, é pra algumas pistas em si, o carro tá bom. Mas pra outras, não. E eu acho que eu alcancei o level 50. Alcancei. Último level, rapaziada, do jogo. 50. Ué, 51? Ah, não. Olha lá, ó. Tá vendo que já pulou direto lá pra encostar no 51 com o mesmo XP? Então, é o último level. Ah, 95.030 Street Coins. Que pena, cara. É o último level, rapaziada. Tomara que eles coloquem mais levels no jogo, né? Tomara. Porque agora vai ficar inútil eu ganhar experiência no game. Porque pra que eu vou ganhar experiência? Eu não vou trocar de nível. Mas, rapaziada, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do carro. Gostaram ou não? Então, esse carro aqui é um carro de recompensa. Caso vocês queiram que eu fale pra vocês como que eu peguei esse carro. Como que pega esse carro. Eu posso falar pra vocês no próximo vídeo. Tem carros também de recompensa que eu já ensinei aqui no canal. Como é que pega, por causa do GTR. Também tem mais carros que eu posso ensinar pra vocês. Claro, caso vocês queiram. Então, não esqueça o like que é bem importante. Se inscreva, ativa o sino. Te vejo no próximo. Um grande abraço e valeu.